O pós-jogo, né, quando ele não cumprimenta o Vitor Pereira, eu falei, putz, ó, acho que é o primeiro sinal que ele tá dando do que ele já vinha demonstrando em outras equipes, assim, sabe? Eu achei até mais emblemático nessa história toda dele com o VP a declaração que ele deu, né, que hoje eu joguei onde eu gosto, até achei mais, embora tenha repercutido muito mais o gesto dele, né, mas eu até falei, eu fui voto vencido nessa, né, mas o Roger Guedes, ele é muito vaidoso, então se ele jogar muito bem e o time perder, ele vai sair de campo satisfeito. Sim, exatamente. E aquele dia o Corinthians jogou bem, mas ele não foi bem, então, e tudo bem ele não estar bem consigo, ele tá chateado porque ele não, eu acho até que isso é importante pro crescimento do jogador, o time vai bem, tô feliz que o time vai bem, que o time foi bem, mas eu preciso melhorar, isso é importante. E ele tava naquele, ele já tá indo pra direita quando o Vitor Pereira vem cumprimentá-lo e ele até faz assim, né, dá um tapinha, não foi simpático, evidentemente, mas eu não achei que ele destratou o VP, como algumas pessoas falaram. E aí, na sequência, um outro jogador do Corinthians também cumprimenta, ele só põe a mão na cabeça do cara também, não dá muita bola, sabe? Não é que ele cumprimentou todo mundo e destratou o VP, né? Mas aí você pega o recorte ali, a cena isolada, então eu achei que houve um exagero, mas eu entendo que eu sou minoria nessa, todo mundo pensou de um jeito diferente, mas eu achei a frase mais emblemática. Eu acho que pela postura dele, ele quer jogar, tudo bem, não tá jogando bem, não tá fazendo por onde, mas ele quer jogar. E esse incômodo, pra mim, é mais satisfatório, ver um jogador no banco incomodado querendo jogar, porque, por exemplo, o Luan... É, uma postura de frente do Luan. Claro, claro. Porque o Luan, ele é o Bitcoin. A impressão que ele dá é que, ah, eu tô aqui ganhando meu salário. Você, como corintiano, e, pô, vivendo no mundo do futebol há tanto tempo, como que você vê essa situação atual do Luan dentro da equipe do Corinthians? Um jogador que chegou com o status de craque, por tudo que construiu no Grêmio, é um jogador que não marca um gol há mais de um ano e não me parece incomodado em entrar no banco do Corinthians. Teve propostas de poder voltar a jogar e, inclusive, libertadores com a América Mineiro e se demonstra incomodado com a situação de estar no banco e não ser utilizado. É difícil a gente falar de fora. O cara pode ter algum tipo de problema pessoal. Sim. O cara pode ter o futebol como uma obrigação. Tem cara que vê o futebol como... Tem jogador que, quando acaba a carreira, vai jogar a bola todo final de semana, porque o futebol é a vida do cara. Tem cara que acaba a carreira e não quer ver mais bola na frente, não quer nem pensar em jogar bola, em se machucar de novo, em correr, suar. Então, às vezes, para o cara o futebol é uma necessidade, é uma obrigação. Ele tem um contrato, tem que cumprir o contrato. Se ele estivesse jogando bem, seria melhor, ele estaria mais entusiasmado. Ah, não estou jogando bem, a torcida já não pega no meu pé, os técnicos já falam que eu não estou me entregando, não vou correr para quê, sei lá. Eu fico com a sensação de que o Luan já entregou os pontos, cara. De repente, pode ser que em uma próxima, em um outro clube, em um clube menor, em um clube com menos pressão. É porque ele está com os dias contados já no Corinthians, né? É, cara. Mas assim, eu escutei muita gente falar, ah, o Luan não teve sequência, cara. Você procura por essa sequência. Você não tem sequência, mas você entra com 15, 20 minutos no segundo tempo. Você pega um outro time mais cansado. Você sabe, você tem ali um atalho. Aquela precisão tática do adversário já não é mais a mesma. Não é coincidência que um monte de cara se consagra entrando no segundo tempo e aí quando vira titular não consegue responder a altura, não consegue render a mesma coisa. O Luan Bigode, no Corinthians ele era jogador de segundo tempo. O Luan Bigode, Dinei, Tupanzinho e tantos outros, cara. O próprio menino do Palmeiras que fez o gol do título da Libertadores, o Deverson. Deverson, né. Enfim. Deverson e Breno Lopes, dois jogadores. Pois é. Breno Lopes é de um lance só, né? Não precisava lembrar, né, do Breno Lopes. Pô, velho. Chega a magoar. E assim, nunca vi no Luan esse cara de seleção brasileira. Até citei outro dia na rádio, né. O Calil falava, o José Calil falava que achava que o Luan... O Luan tava numa fase fantástica em 2017, né. E o Calil cobrava o Luan na seleção brasileira pra 2018. Eu nunca achei o Luan jogador de seleção brasileira. Claro que eu não imaginava que ele fosse jogar tão mal no Corinthians. Mas o Corinthians pagou muito, né. Pagou muito por um jogador que era reserva no Grêmio. Porque 2017 já tinha passado. E 2017 foi um ano isolado, sabe. Foi 2017 do Luan, foi o ano do Pablo no Atlético Parnaense do título da Sul-Americana. Antes dele ir pro São Paulo. Um ano em que ele fez muito gol. Ele nunca fez muito gol na carreira. O Pablo, falei ontem na transmissão, ele não é um centroavante oportunista. Ele é um jogador que faz bem ali a beirada do campo. Eventualmente pode ir pra área pra cabecear. Agora já não dá nem pra dizer que ele tem uma boa definição. Porque ele tá perdendo tanto gol, né. Mas ele nunca foi centroavante oportunista. E o Luan, talvez tenha sido durante uma temporada. E o Luan foi magistral, técnico. Ganha uma Libertadores pelo Grêmio. O Grêmio com todos os méritos. Ganha até com facilidade. Mas não foi uma Libertadores de grandes adversários, né. O River na semifinal. De repente, um clássico contra o Internacional nas quartas. Não teve isso, sabe. E aí facilitou pra ele ser o craque, o dono da América, né. O senhor América. O rei da América. Assim como o Marinho foi. Assim como o Marinho foi. Até o Marinho com mais dificuldades. Muito mais méritos. Com mais méritos e enfrentando mais dificuldades. O Grêmio e o Boca, inclusive, jogos excepcionais. Exatamente, exatamente. O Luan, cara. Tudo bem, em 2016 teve as Olimpíadas também. Foi um jogador importante dentro das Olimpíadas. Mas seleções olímpicas, se a gente for ser frio mesmo. Muitos daqueles jogadores também acabaram ali. O próprio treinador mesmo. Gilmar Popoca jogou muito na Olimpíada de Los Angeles em 84. Aí que tá. E o Luan, eu sempre tive a impressão dele ter uma pegada meio peladeiro ali. Sim. E dentro daquela equipe do Grêmio, da maneira que o Renato Gaúcho montava aquela equipe, funcionava muito bem. O Renato Gaúcho é um técnico peladeiro também. Peladeiro. Pô, assim, o Grêmio foi campeão com o Edilson, cachaça, na lateral direita, entendeu? Tipo, pintavam ali. Pra mim, o jogador mais diferenciado daquela equipe era o Arthur. E que também não deu em nada. Que coisa, né? O Arthur, cara. O Arthur, que todo mundo falava tanto. Eu realmente achava que o cara ia desenvolver, mas o Luan, cara. Foi pro Juventus, tá lá ainda? Foi pro Barcelona, Barcelona, Juventus, tá encostado na Juventus também. É um cara que não conseguiu desenvolver o futebol. Tem algum jogador, assim, que você recorda no Corinthians, você tinha uma expectativa muito grande? Veja, às vezes um garoto, um menino, que acabou te recepcionando. Ah, é... Fabinho Fontes era um menino na base, cara. Que o Neto era o craque do time profissional. E o Fabinho Fontes jogava demais na base. Tinha batida de falta boa, tinha o escanteio bom, tinha uma perna esquerda espetacular. O Fabinho Fontes é reserva da seleção brasileira campeã mundial em 93. Um time que era muito bom. Não era tão bom quanto o time de 91, que perde o título pra Portugal. Em Portugal, nas penalidades, um time que tinha o Roberto Carlos, que tinha o Elber, que tinha o Paulo Nunes, Sérgio Manuel, Serginho Fraudinha, do Palmeiras, que era reserva. Era um time... Rodrigão, de Jair, mas era um time bom também, o de 93. E o Fabinho Fontes é reserva, porque a fase dele na base do Corinthians era uma coisa assustadora. Ele jogava demais, jogava demais. Ele começa a ter oportunidades em 94. Em 93, ele ainda não... É muito jovem, é o primeiro ano dele de Copinha. Em 94, ele chega a treinar no profissional, mas volta pra ser campeão. Em 95, da Copinha São Paulo com o Corinthians. Ele não tinha sido campeão ainda. Em 93, o Corinthians perde o título pro São Paulo do Jameli. E aí, ele começa a subir, em 95. O Marques, que é contemporâneo dele, que brilhava menos na Copinha, sobe junto com ele e vira titular do time. O Hermes também, que foi campeão também em 93 com a seleção de juniores, também sobe, mas não tem grandes oportunidades. Aí, de repente, o Zé Elias, que nem Copa São Paulo jogou, vira titular com o Mário Sérgio. Ah, não, perdão. Isso foi em 93. Ele tem a mesma idade, mas ele ultrapassa o Fabinho Fontes. Em 95, ele já é titular absoluto do Corinthians, tanto no Paulista quanto na Copa do Brasil. Já tinha sido titular em 93 e no vice-brasileiro de 94. Mas o Fabinho Fontes, ele acaba não dando em nada, cara. Nada. Depois, ele começa a perambular pelo interior, sem brilhar. E eu nem sei que fim. Eu sei que ele agora é um ex-jogador. De vez em quando, tá na base, no Master do Corinthians. Mas esse era um cara que, talvez por ser ali... Em 93, eu tinha o quê? 17 anos ainda, aquela... A gente vê o time de um jeito diferente, mais romançado. O menino da base e tal. Vejo até hoje, mano. E olha que eu tô com 25. Pois é, cara. E acabou não dando em nada. Mas teve outros exemplos de jogadores que começam muito bem no profissional e acabam também não dando certo. Mas o Fabinho Fontes é um exemplo que me chamou muita atenção. Porque parecia que ele ia ser o novo neto do Corinthians. E acabou não dando em nada. Recentemente teve o Lulinha, né? Mas o Lulinha, eu... Cara, assim, na base ele era um meteoro. Cadê com o Ronaldinho, né? Segundo ele. Pois é, pois é. Pois é. Mas no profissional, cara... No profissional, ele... Nunca, nunca. Nunca fez... Assim... Depois de 4, 5 jogos, eu já tinha a nítida sensação de que ele não conseguiria jogar no Corinthians. Cara, achava que faltava tamanho, faltava velocidade. E pegar um cara que começou bem no profissional e que depois recuou muito na carreira foi o Gil, né? O atacante. Sim. Que o Cittadini chegou a dizer que era melhor do que o Cacá. Porque na época ele jogava mais do que o Cacá. Sim. O Cacá demorou pra engrenar. O Cacá era... Tava novinho de tudo, né? Era ainda um cara promissor. Mas chegava na hora da decisão, o Corinthians detonava o São Paulo, o Cacá não via a cor da bola. E o Gil... O Gil falava que a defesa do São Paulo era fraca. A semana inteira, a imprensa falando. O Gil falou que a defesa do São Paulo era fraca. Os zagueiros do São Paulo, vamos ver se é fraca. Mas aí ele chegava lá, metia no meio das pernas, dava meia lua. Porque ele era muito rápido, cara. E caiu, né? Parou. Não sei se errou. Dizem que o extracampo atrapalhou demais. Mas isso é uma decepção. Porque tinha bola pra jogar num... Pelo menos num time médio, num time expressivo do futebol europeu, né? Se está com o show de bolas cortes, se inscreve lá no canal. Porque lá vai ter todos os conteúdos dessa entrevista e de todas as outras que a gente já fez. E das futuras que vamos fazer. Tudo cortadinho, com o título, com os temas. Pra você assistir o programa lá. Tchau. 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 Tchau.